Em novembro, a terceira amostra integrada de profissões, tecnologias, cultura e relações comunitárias da UFSM foi lançada. No dia 6 de novembro, na sala 218 do prédio da Reitoria, ocorreu o lançamento da terceira amostra integrada de profissões, tecnologias, cultura e relações comunitárias da UFSM, a Profitex. As pessoas procuram a instituição sem saber exatamente sobre os seus cursos e amostra esta possibilidade. Vir com o tempo, olhar, não simplesmente receber um folder com as explicações, mas conversar com os estudantes que já estão nos cursos, conhecer parte daquilo que é feito em termos de pesquisa e de extensão. A Profitex tem como objetivo demonstrar aos jovens em idade pré-universitária e à comunidade em geral os potenciais acadêmicos da UFSM e de suas parcerias com a sociedade civil. No lançamento, a Profitex foi apresentada à comunidade explicando seus objetivos, funcionamento e intenções para a amostra, que acontece de 23 a 25 de maio de 2013. E a terceira edição traz algumas novidades. Afora o pavilhão de cursos e profissões, onde nós estamos agregando mais atividades de pesquisa, esse ano nós lançamos um edital, o edital 101 do gabinete do reitor, onde nós estamos escolhendo pelo menos 10 experimentos inovadores, que vão constituir uma exposição diferenciada dentro da Profitex, no sentido de mostrar toda a evolução da ciência com a visão de sustentabilidade ambiental. Por outro lado, em termos das relações comunitárias, sem dúvida alguma vamos ter um acréscimo muito importante, que vai ser uma feira de ciências organizada pela 8ª Coordenadoria de Educação, ligada à Secretaria de Educação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Serão pelo menos 150 trabalhos de iniciação científica organizados nas escolas da região, desde o ensino fundamental, mas principalmente ao médio, aonde nós vamos agregar então as chamadas tecnologias sociais. Que é aquele conhecimento que as escolas vêm produzindo, que o estudante da escola traz muitas vezes da família, como um conhecimento que passou de geração para geração e que agora dentro da escola ele tem essa possibilidade de desenvolver. Para melhor receber os visitantes, o centro de eventos da UFSM vai passar por melhorias para a terceira Profitex e também eventos futuros. Nós estamos reformando algumas daquelas avenidas e ruas que permitem uma melhor circulação das pessoas, não apenas para a Profitex, mas todos os eventos que nós temos lá. Nós vamos ter no pavilhão polivalente uma reforma do piso, vamos colocar as janelas, os janelões que não existiam. Vamos ter também ao longo do evento um sistema de climatização alternativo, que são aqueles difusores de umidade e de ar que favorecem, ainda que não seja um período de muito calor. Algumas daquelas casas vão passar por reformas, parte de estrutura, pintura, parte hidráulica. Teremos um pavilhão que vai ser reformado, que é o pavilhão dos ovinos, que nós vamos transformar num restaurante alternativo, para que cada evento que aconteça ali ele possa usar aquela estrutura como um restaurante. Isso foi uma demanda apresentada na primeira e na segunda Profitex. A população que vem ali, além da praça de alimentação, dos lanches, eles querem um local para fazer uma alimentação completa. Então nós precisamos de um espaço maior. Então a ideia é qualificar aquele espaço como uma reforma mais ampla. A Profitex 2012 recebeu mais de 20 mil participantes. Para a edição de 2013, é esperado um público de mais de 25 mil pessoas. Bom, esperamos um crescimento contínuo, uma participação maior da comunidade em todas as atividades, mas principalmente que nós possamos dar a oportunidade para que todas as pessoas interessadas na nossa instituição, seja para conhecer, dialogar, propor ou apenas vir ao campus conhecer a nossa instituição, que elas tenham essa oportunidade, onde a universidade vai estar se mostrando de forma muito tranquila e mostrando também as mais de 300 oportunidades que nós oferecemos para que as pessoas ingressem como estudantes dentro da nossa instituição. Um encontro promovido pelo Centro de Educação trouxe o Danes à Universidade Autônoma do Médico para conhecer a FSM. A realização desse evento possibilita que as duas universidades troquem experiências com relação aos programas de pós-graduação, além de permitir uma aproximação entre os dois países. Esse evento, na verdade, ele sela uma parceria, começa uma parceria, que geralmente começa com um convênio através de assinatura de papéis, né, os papéis geralmente antecedem as ações. Nós fizemos exatamente o contrário, o professor disse que acreditava também muito mais que a gente se aproximasse primeiramente, mostrando o que cada curso de pós-graduação faz, investiga, pesquisa. E, posteriormente, então, a gente poderia ter esse convênio firmado e nós temos já um convênio com a Universidade Autônoma do Médico, a Universidade já tem. O evento organizado na UFSM conta com a colaboração dos acadêmicos na recepção dos visitantes do México e também na organização de todas as atividades. E nós estamos fazendo uma coisa diferente, que é os estudantes da pós-graduação receber os estudantes nas casas, né, Então, eles estão nas casas de alguns mestrandos e doutorandos que se organizaram, se organizaram em equipes para trabalhar e consolidar o convênio. E a nossa ideia, nesses três dias, cinco, seis e sete, é eles mostrarem algumas pesquisas que tem no México. Nós mostrarmos as pesquisas que nós desenvolvemos aqui na pós-graduação. Nós temos quatro linhas de investigação e, nessas quatro linhas, a gente conseguir ter alguns projetos comuns, né, Que é a nossa ideia no último dia, no dia sete, é tentar transformar esse encontro num produto que talvez seja um livro bilingue, né, Com os trabalhos que foram apresentados aqui. A professora explica que na Universidade Nacional Autônoma do México existem várias linhas trabalhadas na pós-graduação. Entre elas, a diversidade cultural, que trabalha com processos de inclusão e outros tipos de incapacidades de aprender. Além dessa, existem também linhas voltadas para a formação docente e linhas de gestão e políticas educacionais, Para a formação em nível básico e superior. Para o professor da Universidade Nacional Autônoma do México, o intercâmbio de experiências entre os dois países É importante para que haja integração entre as universidades, para que nenhuma trabalhe sozinha E para que se tenha uma união entre elas para promover uma educação e um trabalho qualificado. Música